O site está cheio de novidades. Assim você vai matar papai, viu? São quatro novos projetos Carina Uzeda. Promoção de aulas por R$ 25,00 até o final do mês. E se você comprar a partir de quatro aulas, cada uma sai por apenas R$ 20,00. Então não perde tempo. Ficou curioso? Corre para o site carinauzeda.com.br. Ficou curioso?